Fala! Matar a alzeira! Estás casado! Hoje acordei com a minha querida Vou em ver te vivo em sorroteiro Estou casado com o Tupi vencida Sem dinheiro para ir de feres para o prajeiro Aqui nesta casa ele diz a ser de tese Que é para dar a mim Quer sair de ti E vai te ver com a minha querida Ela diz e canaliza o cabelo E o gajo moraliza-se, ela verbaliza todo Porque nunca foi feita com você, mas quem controla? Mas para ela, para os políticos, corpos não assol O topo de autoriza e trabalhador na real E o gajo escuta à mesa o amor Para a maioria esta vida é prisional Diz que sobe isto, divina-se e brava o iludal É de quantia para a moradia magistral Coelharia e roubaria das escritas de Manaus A grelha está ligada e eu coloco em descosto O sol já está disposto, tudo a meu gosto Faço de arroz, maços e contéguas Pelo que esta louca sobe as bacaneças E vejo o meu domínio entre a disciplina Porque eu sei tudo assim e o meu abecinho Cada vez que repara, reflito o meu whisky enquanto cristo uma pá Apesar da vida viver se errada Vinha assim o contrário de arrecinava o valor Agora tenho dobrado com a criança Mas tenho companhia a ver um filme de terror Agora estou cansado com este fardo Para muitos é recina, para mim é carrasco Esclarei o pulo santo e deixo para sair E amanhã ficamos de arreio Acordei, girei, agora deixei Oh não! Eu lá tive que limpar Ou talvez também lavar Não sei, já sei Oh o que será? Hoje acordei com o mesmo ar cego E as ápices no bar estavam sendo apuros Pedi-me para tomar e ser óbvio E se eu quiser calar, não gosto a duro E se eu quiser calar, não gosto a duro E se eu quiser calar, não gosto o orgulho E cala-me, deixe em paz a jogar ao peste Horas a fio, sem pensar no peste E assim eu fico horas a pensar no resto Estou a ser honesto, vida complicada Juntos até às estradas, e o meu voce em brasa Estou cansado e com uma filha em casa Em homenagem ao Eusébio, é só isso em casa Muitas prioridades, vestidos e abraços Com medo que a viúda caia dos braços Ela adora o laço, a mãe que os vai buscar Igual do móvel toca a hora do gajo acordar Já me disse massagens É miragem E quando eu penso está tudo arrumado É quando ela diz, volta à garagem E para a menina cozinha, jurela é milhão Mas ela não lida bem com o hospital Mas com o que eu logo se perguntou Quanto é que isto na loja dos chineses vale? O programa leva um saco e leva ao digital Foi o que ela disse, daquele estado Menina cozinha a casa E ela nem sabe, a missão está Ser cansado é bicho, mas isto é que eu me chama Parece-me tão ouvir a levar, a criança ama Tudo com a mulher e a miúda na cama E a putada pôs-se à férias sem pouca cabana Girei, agora achei Ou não Eu lá tive que limpar Ou talvez não vai levar Não sei Já sei Ou que será A paru da clava A paru da clava Já sei E agora achei